3, 2, 1, gravando. Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia do blog Moda e Rotina. Eu estava em Barcelona pouco tempo atrás, fiz algumas comprinhas por lá. Se você ainda não viu o vlog de Barcelona, eu vou deixar aqui. Nossa, e esse aqui que eu falei? Aqui! Se você ainda não assistiu o vlog de Barcelona, é só clicar aqui. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se você estiver assistindo pelo Facebook ou por outro lugar, não vai aparecer link nenhum. Mas enfim, eu fiz o vlog de Barcelona, ficou super legal. E hoje eu vim mostrar as comprinhas com preços! Primeira coisa que eu vou mostrar são as roupas que eu comprei na loja Poo & Bear. Gente, essa loja é maravilhosa. Hoje, com certeza, essa é a minha loja preferida de departamento. Eu conheci essa loja em Barcelona. E aí, quando eu voltei pra Estrasburgo, eu descobri que lá tinha e comprei mais um monte de coisas. Mas eu vou mostrar só o que eu comprei em Barcelona mesmo. Eu comprei esse cropped pretinho super lindo. Dá a impressão que ele é só um cropped preto, mas não. Ele tem as costas abertinhas. Peraí que eu vou colocar a minha mão aqui pra vocês verem melhor. Ó. Ai caramba, é muito difícil fazer isso. Tá vendo? Tipo, ele é trançado nas costas. Muito fofo. Esse cropped custou 10 euros. Na época, eu comprei o euro a 3,80. Então, se você quiser converter pra real, multiplica por 3,80. Comprei esse... É... Não sei se isso é um kimono ou um casaquinho mesmo. De franja. E ele é de camursa. Dessa cor mostarda. Maravilhosa. Achei muito lindo esse casaquinho ou kimono ou qualquer outra coisa que seja. E o preço dele tá aqui, ó. Nem usei ainda. R$ 22,90. Euritos. Lá em Barcelona. Fui numa lojinha aleatória. Porque eu sou rainha da aleatoriedade. Fui numa lojinha aleatória. E comprei esse caderninho. Eu adoro caderninhos. E ele é de folha... Não é amarelo. É branco mesmo. Como se fosse chamex. E aí eu tô usando esse caderninho pra ser o meu diário de viagem. Então, antes de eu postar as coisas no blog, eu escrevo nesse caderninho as coisas da viagem, tá? Então, eu já escrevi de Paris, já escrevi de Barcelona. Foto escrevi de Estrasburgo e Bruxelas. Esse caderninho, ele custou, acho que 2 euros. 1,50. Não. 2 euros. Só que eu não lembro o nome da loja. Mas foi lá em Barcelona. Foi perto do bairro Gótico. Entre o bairro Gótico e a Praça Real. Então, se você quiser ir nessa loja, bem legal. Comprei lá na parte de souvenir, acho que é assim que se fala. Esse globinho de Barcelona. Eu coleciono globinhos todos os lugares que eu vou. Eu compro um globinho. Então, eu tenho um globinho de Bruxelas, Paris, Estrasburgo. Barcelona. Eu tenho do Rio de Janeiro, quando eu fui no Rio de Janeiro. Enfim, vou colecionando. Só não tenho de Brasília, porque eu não achei na época. Daí, galera. Ah, tá. De souvenir também. Deixa eu mostrar mais coisa. Gente, eu comprei muita coisa de presente pros outros, tá? Infelizmente, eu já dei a maioria. O que eu não dei, eu também já tá embrulhado. Então, não rola de ficar abrindo e mostrando pra vocês. Mas eu comprei bastante coisa. E não é tão baratinho, não. Mas dá pra comprar, assim. Comprei pro meu pai esses pratinhos aqui, sabe? Que eu acho que fica legal também pra ele pendurar, de Barcelona. Esse pratinho foi 2,95 euros. Daí, galera. Lá em Barcelona tem uma loja chamada Primor. Essa loja de cosméticos, eu não sabia que existia. Descobri lá em Barcelona. E essa loja tem todo tipo de marca que você imaginar na face da terra. Até Alce. Eu não achei Alce na Europa, só em Barcelona. E o que eu posso dizer dessa loja? As pressões acessíveis, tipo, bem acessíveis mesmo. Tem shampoo gigante. Eu não comprei muita coisa, porque eu tava com medo de ficar sem dinheiro. Mas eu recomendo. Inclusive, essa loja fica num lugar super famoso. Então, você aproveita pra conhecer o lugar. E também pra conhecer a loja. Bom, eu comprei 2 cremes de Alce 3 Minute Miracle. Eu não sabia desse Alce. Na verdade, eu já tinha ouvido falar. Mas não cheguei a ver resenha desse Alce branco. Tá? Uma eu comprei que é pra cabelo tingido. Tratamento intensivo pra cabelo com mexinhas. Não dá pra ver tanto, mas eu tenho mexinhas nas pontas. E esse branquinho eu achei tão bom quanto o roxo. Na verdade, essa máscara é disparada. Minha máscara favorita. Tipo, eu uso e é resultado imediato. Pra mim é isso que interessa. E eu paguei 5,95 euros na Primor. Daí, comprei esse Alce também, que ele é frizz. É tratamento intensivo pra frizz. E também foi o mesmo preço, 5,95. E não tinha o Moist, tá? Moist, né? Não tinha o Moist, que é o meu favorito do roxo. Não tinha. E o cheiro desse é bem diferente do roxo. Esse ainda é parecido, mas esse é bem diferente. Na Primor, eu também comprei essa máscara, que é I Love Extreme da Essence Crazy Volume Mascara. E, gente, eu estou enlouquecida com essa máscara. Porque ela cortou... Ela cortou. Ela custou, tipo, 2 euros. Foi bem barato. E ela é muito maravilhosa. Eu já tinha visto alguma blogueira usá-la. Então, eu comprei. E, nossa, eu estou tão arrependida de não ter comprado outro. Tão arrependida que vocês não têm ideia, sabe? Bem baratinho mesmo. Daí, eu comprei esse batom que fez sucesso lá no Instagram. Ele é da marca Makeup Revolution. E nem cor eu acho que tem. Acho que não tem cor, não. Mas ele é esse roxo e eu estou usando ele hoje. Ó. Ele é bem bonito. E, gente, esse batom foi super caro na Primor. Ele custou 1 euro. Esse esmalte também roxo da marca Pink Duck. O nome do esmalte é o London. E... London. London. E ele custou 1 euro também. Ele é da cor do batom e eu ainda não usei. Então, vocês podem perceber que essa loja é bem baratinha. E a última coisa maravilhosa que vocês vão adorar. Porque eu comprei um presente para vocês de Barcelona. Que é essa paleta linda de cores maravilhosas. Eu escolhi todas as cores mais para o nude, assim. Tá? Tipo, não que é tudo nude. Mas é mais, sabe? Cores mais fechadas. Que, tipo, são as cores que eu mais gosto. E eu vou sortear essa paleta lá no meu Instagram. Daqui um tempinho. Mas um tempinho bem curto mesmo. Então, você tem que me seguir lá no Instagram. Porque o sorteio vai acontecer lá, tá, gente? Eu vou dar, sei lá, alguns dias. Três ou quatro dias para vocês me encontrarem no Instagram. E me seguirem no Instagram. Porque eu vou sortear essa paleta junto com outra pessoa. Com outras coisas legais. Então, vocês precisam ir para lá. Agosto foi um mês muito importante para mim. Além de eu ter realizado o meu sonho de sair do Brasil. O blog e o canal também fizeram aí dois aninhos de idade. E é por isso que eu resolvi comprar uma coisa bem legal para vocês. Daí eu comprei essa paleta. Eu espero de verdade que vocês gostem. E espero que o ganhador ou a ganhadora, porque pode participar todo mundo, fique feliz com a premiação. Não tenho muitas para dar para todo mundo, mas é o que eu tenho para oferecer. E acho que vocês vão gostar bastante de concorrer. E boa sorte. Essas foram minhas comprinhas de Barcelona. Detalhes e mais informações estarão no post do blog Moda e Rotina. Me sigam nas redes sociais. Me acompanhem lá no Facebook de vez em quando eu faço live aqui. E, gente, um beijo. Bom fim de semana. Tchau!